Assassin's Creed Origins, o recomeço da franquia no Egito chega em 27 de outubro. Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área trazendo mais uma parte aqui do meu gameplay do jogo The Evil Within 2. Bora continuar explorando aqui o cenário e tudo mais. Opa, tem gel verde aqui. Estamos aqui dentro deste vagão de trem. Tem uma câmera aqui, dá para verificar? Não. Dá para derrubar? Também não. Está bem presa no chão ela. Os corpos mutilados. Opa, tem algo aqui nesse cadáver. Vamos investigar o que será. Uma bolsa melhorada, bolsa de munição de pistola. Essa bolsa de nylon serve para carregar balas de pistola adicionais, aí sim. Essa porta abre? Não. Essa também não. E essa também não. Bora voltar então para onde a gente veio. Eita! O que foi isso? Uma armadilha ali, tirou uma foto. Está vindo um monstro ali. Morre! Recarrega! Estou sem bala! Ou não? Solta, 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 solta! Filho, você não vai atirar não. Morreu! Se findou, el caráver! Se ligou no espanhol, hein? E agora? Dá para ver essa foto que tiraram de mim aqui ou não? Nessa brincadeira eu já perdi um monte de bala. Vamos voltar. A nossa saga para o nosso destino que está ali, ó. Marquei no mapa. É uma missão na qual a gente tem que investigar os dois pontos de ressonância. Marquei esse aqui, que já estava na parte já descoberta do mapa. Ao invés de marcar esse outro. Tem esse refúgio aqui. E as ressonâncias que fazem parte do capítulo mesmo, né? Na qual... As quais a gente tem que buscar para achar a menininha. Ó, tem algo aqui embaixo do carro. Opa, que isso? Tem alguém aqui. Sério? Cadê? Sai, sai de mim! Cadê? Sobe no carro. Será que ele sobe também? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Deixa eu correr. Tem uma machada aqui, ó. Matei. Nossa senhora. Essa foi por um triz, hein? Usando uma seringa básica aqui. Pronto. Ainda bem que eu vi o machadinho ali preso na árvore. Fala tu. Estaria frito se não fosse isso. Vamos ver agora o que tem aqui embaixo. O que tem? Espero que seja algo muito bom, hein? Peças de armas. Algo dentro dos carros. Parece que não. Ali dentro daquele carro tem algo. Esse aqui, ó. Pólvora. Pegar essa erva aqui, claro. Tem algo aqui dentro? Investigar. Tem algo a mais. Ou não. Não. Só sujou a mão no lixo mesmo. Erva. Aí sim. Fico com medo quando eu tô explorando assim, sem saber muito bem o que que tem. Mas claro que esse é o objetivo do jogo, né? Aqui escondido. Será que tem algo dentro desse ônibus? Deixa eu olhar bem pra todos os lados da rua. Posso que eu vou entrar no ônibus e levar um susto, hein? O que foi esse? Tem alguém me vendo. Pera aí. Quem tá me vendo, velho? É lá fora, né? Desliguei até a lanterna. Bom, eu vou sair do ônibus. Se vocês tão me vendo aqui dentro, melhor eu sair. Aí, agora não. Sai daqui fora? Ah, ali, ó. Era esse cara que tava me vendo. E tem outro vindo também, pera aí. Esses dois ali... Não vou pegar dois de uma vez, não. Deixa eu ver a... Roda de armas aqui, ó. Já tá pra esquerda. Saíram. Acho que eu não posso contar muito bem com isso, não. Vou correr pra lá. Pera aí. Voltar pra... Pra rua ali. Ah, antes... Deixa eu passar aqui. Se tem uma erva aqui. Eu acho que é uma erva. Exato. Pronto. E eu não vou por lá nem ferrando. Ainda mais sem bala. Opa. Ouvi um barulho. Grunhido. Bom. Por enquanto, parece que tá tudo bem por aqui. Nesse caminho que eu escolhi. Vou até olhar o mapa. Ah, tamo indo reto por aqui. Direto pro destino. Eu podia antes passar aqui no... No refúgio, né? Vou ver se eu consigo chegar no destino antes. No refúgio. Sem precisar. E aí eu vou no refúgio depois. Espero que nesse... Destino aqui não tenha nada... Muito tenso. Se bem que eu acho que não. Cara, deve ter, né? Se a missão a gente chegar ali... Quando chegar ali, com certeza vai ter algo... De errado. Vou voltar. Opa. Ficar escondido aqui no... No... No matinho. Checar o mapa de novo. Tá bem aqui. E eu tenho que passar por um zumbi aqui... Pra voltar pro refúgio. Acho que ele tá do outro lado desse carro. Tem algo aqui no carro. Tem algo aqui no carro? Aqui embaixo parece que tá... Brilhando uma luzinha ali, né? Eu juro que vi um zumbi aqui, cara. Só se ele for pro outro lado. Ah, falei que tinha algo embaixo do carro, ó. O que que é isso? Espero que não seja mais um... Zumbi... Esperando a espreita... Pálvora. Tem mais algo aqui em cima. Peças de armas. Ok. Eu acho que... Essa é a igreja, né? É, exatamente a igreja. Eu achei que eu não tinha explorado aqui ainda, mas... Em um vídeo recente... Vocês devem ter visto... Que eu explorei já ali. Opa. Tem algo aqui nessa lata. Pelo menos pra investigar. Não sei se tem algo... De fato... Útil. Ó. Parece que tem. Parece um pote de suplemento, hein? O que que será? É pólvora. Parece um pote de suplemento, velho. É o Whey ali? Vamos correr pro refúgio. Beber um cafezinho pra encher a vida toda. Vamos ver aqui. O que que tem... O que que tem... Pra gente fazer também de melhoria. Deixa eu ver aqui, ó. Salvar. Vamos salvar por cima mesmo do anterior. Ok. Aceitar. Se der algum galho, algo errado, a gente não perde nosso progresso. Apesar de ter um ponto de salvamento automático sempre a cada momento. Vamos ver aqui. Criação. Se tem como a gente criar balas. Ainda bem que tem. Vamos criar... A gente tem 15, né? Pálvoras. Opa. Vamos criar 7 balas. Tá de bom tamanho. Segurou. Criou. Pronto. Seringa médica. A gente tem como criar. Uma. Só temos 3 ervas. Ok. Melhoria de arma. Já tem como a gente fazer alguma melhoria? Peças de arma sem... Poder de fogo. Aqui a gente precisa de 90. Capacidade de munição. A gente precisa de 20. Cadência de tiro. A gente precisa de 30. Tempo de recarga. Tempo de recarga é uma boa, né? Mas eu acho que o poder de fogo vai ser melhor aqui no caso. Vamos aumentar o poder de fogo. Quero dar mais dano. Porque mesmo que eu não acerto o tiro na cabeça... Vai ser mais dano que eu vou dar nos inimigos. E é isso. Vamos sair aqui então desse menu. Prontinho. E cadê o café? Vamos beber o cafezinho aqui do lado do O'Neill. Essa cafeteira aí... É uma cafeteira bem especial, né? Que ela cura a sua saúde bebendo café. Mas tudo bem. Vamos lá. Vida cheia. Agora sim. Assim é melhor. Dá pra falar com o O'Neill? Alguma coisa nova talvez? Não. Nada de novo. Então, bora... Seguir aqui... Para... Uma tentativa de fazer upgrades. Não, vou fazer upgrade depois. Vamos primeiro ali pra missão. Agora que a gente já tá equipado... Com... Com... Balas... Com... Uma seringa. Melhor que nada, né? Deixa eu até deixar recarregado já. Já tá recarregado. Porque... Nada pior que você estar... No meio da confusão... E aí começa a recarregar do nada. Já tá cheio aqui. Já tô cheio de... Garrafas. Opa. Tem algo aqui pra investigar. Aquelas coisas estão empilhando cadáveres aqui. Por quê? Por quê será? Opa! Mais um machado aqui. Eu gostei. Esse machado são muito úteis. Principalmente quando eles realmente matam de cara um inimigo. Essa caixa não é das que quebram. Eu vi algo brilhando ali na frente? Vire sim. Aqui no cadáver. No cadáver morto. Munição? Acho que foi munição, não? Parecia munição. Exatamente. Bala de pistola. Ah, que maravilha. Se bem que por um lado é uma maravilha. Mas por outro pode não ser tão bom assim. Abrir com chute? Eu já sei que abre com chute. Tentando duas vezes. Mas eu não vou chegar fazendo barulhão, não. Um lugar desconhecido. Você é louco. Você é louco. Cheio de garrafas. Já não tem mais espaço pra garrafas. E aqui. Pó de fumaça. Esse pó seco emite uma cortina de fumaça quando exposto a chamas. Esse componente pode ser usado pra criar itens úteis. Provavelmente uma bomba de fumaça, né? Deve ser. TV desligada. Nesse gameplay eu acho que eu tô um pouco mais falante do que normal. Deixa aí nos comentários. Você que tá assistindo aqui a série. Se você acha que eu devo tentar falar menos. Falar só quando tiver algo acontecendo de diferente. Particularmente, o tipo de gameplay que eu gosto de assistir é quando... Opa! Pedido de convite. Você que não tem ainda a inscrição no meu grupo GG e inscritos aqui na Xbox Live. Inscreva-se lá. Aliás, você vai se inscrever não. Você vai pedir pra que eu te chame. Aqui tá trancado. Opa! O que tem aqui? Nada. Então, mas aí você deixa aí nos comentários se vocês acham que eu devo falar um pouco menos. Aqui nos gameplays, beleza? Eu vou... Buscar seguir na medida do possível. As dicas de vocês. Se vocês acham que eu devo falar mais, menos ou se tá bom do jeito que tá. Mas eu acho difícil, hein? Vamos equipar o comunicador. E ver o que rolou aqui. Você sabe usar o computador pra chegar lá, não é mesmo? O quê? Você não vai vir comigo? Não tem tempo. Vou para a oficina pegar alguns suprimentos. Me encontra no centro de visitantes quando acabar. Centro de visitantes? Por quê? Mandei os sobreviventes que encontrei mais cedo se esconderem lá. Preciso cuidar deles agora enquanto ainda são cidadãos assustados. Mais fácil matá-los agora antes que se tornem aquelas coisas. Eita. Bem pensado. Você vê que eles não estão fazendo nada bom aqui, hein? O trabalho deles tá meio suspeito. Pra lá de suspeito, eu diria. Se eu só ver aqui no mapa, aqui era o ponto já onde a gente tinha que chegar, né? Exatamente. Já investigamos, então. Tem algo aqui antes de eu... Ah, tem algo aqui, ó. Claro, aqui. Peça de arma. E aqui também. Fusível. Agora sim. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Vai descer mesmo? Não queria descer isso, não. Mas vamos lá. Vamos ver. Desce? Ah, achei que fosse descer de uma vez. Tem que... Segurar o analógico pra descer de fato. Total. Esse computador, tá ligado? Segurar, ir para a medula arsenal. Bem antigo, né? Carregando. Mas o que... O que é isso? A lanterna. Olha só. O filetinho da lanterna. Dá uma ligada. Isso não adianta nada. Segurar de novo. O computador ficou um pouco mais... Moderno agora. É outro ambiente aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vou dar uma olhada aqui antes de apertar lá de novo. Bala de pistola. Assim que eu gosto. Bastante bala de pistola. Opa, dá pra abrir aqui. Tem algo? Tem. Fálvora. O que mais? O que mais? Algo pra aqui? Não. Algo pra ali? Não. Então vamos abrir essa porta. Vamo lá. Metendo o pé na porta. Porta automática. Aqui dá pra abrir? Não. Ai, caramba. A gente tá indo... Desconhecido. Eita, essa erva aqui é das grandes, hein? Vamos seguindo, então. Ver se eu achei melhor não manter o pé na porta, não. E com... Sutiliza. Tem algo aqui não. Acho que era só o reflexo da água. DS-CO4. Ih. Pera aí. Opa. Não, 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 não. Não quero papo com você, não. Vou aproveitar os momentos em que ela ficar de costas ali, ó. Aqui no tutorial, eu não me lembro, sinceramente, de... Eu não me lembro de eles terem falado sobre a luz ser um fator que faz com que eles me vejam ou não. Ela tá meio doida ali, ela acha que viu, que não viu. Se ela ficar ali parada de costas, tudo bem. Ó. Vê o padrão que ela faz as coisas, ó. Ela olha. Desolha. Agora eu vou. Aí, pronto. Ih, caramba. Solta. Me solta. Cadê? Pera aí. Morreu? Morreu. Gastei uma bala a mais nessa filha da mãe. Achei que ela fosse morrer de uma vez só. Gel verde, pelo menos. Depois eu tenho que lembrar de ela fazer os upgrades. Quanto de vida ela me tirou? Um quarto de vida, praticamente. Mais alguma coisa por aqui? Um buraco aqui. Eu não vou descer por enquanto, não. Pera aí. Tem elevador aqui. Tem algo aqui pra pegar no elevador. Opa. Esse também parece que tá quebrado. Eu acho que eu vi algo aqui pra pegar. Pera aí. Essa caixa deve ser quebrável? Não, não é. Ela é uma caixa invisível. Você... Aliás, invisível não. É. Não sei se é invisível. Você bate e ela... Não tem... Não tem existência nessa humanidade. Porque o machado passa por ela. É, eu acho que eu vou ter que cair naquele buraco mesmo, hein. Porque aqui também, ó. Sem saída. Opa. Tem uma porta aqui. Aí. Vamos ver. Essa sala vazia, meio escura. É um ambiente ideal pra se um jogo é um monstro não assustar. Ouviu esse grito? Será que tá aqui dentro esse bicho? Acho que vem daqui. Ai, caramba. Pera aí. Deixa eu antes quebrar as caixas aqui. Vem com a missão. Peça de arma. Mais peça de arma. Mais peça de arma. Opa. Bastante, hein. Daqui a pouco vai dar pra fazer alguma coisa nova. Tubo de metal. Eu achei até que fosse uma conquista. Assim que eu peguei o tubo de metal, apareceu... Uma notificação. Depois eu vou desativar as notificações. Pra gente não... Se distrair. Enquanto estiver no gameplay. Opa. Aqui mais alguma coisa? Não. Então eu vou ver o que tem naquele buraco ali. Ainda tá com... 20 minutos de vídeo, mais ou menos. Vamos dar uma olhada. Caramba. Quer ver que vai aparecer um monstro bem aí, ó. Sério que eu tô indo em direção aonde tá vindo esse barulho? É dali, ó. Vamos rápido, eu vou acabar com ele. Esse acho que é daqueles que morre de uma vez só. Tá vendo? Vai, morre, 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 morre. Aê, morreu. Ainda bem que era só ele. Menos mal, achei que fosse ser alguma coisa mais bizarra aqui nessa parte. Mas, galera, então é isso. Estamos aqui chegando ao fim de mais uma parte do meu gameplay do jogo The Evil Within 2. Espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, não esquece de dar bastante like, beleza, galera? Compartilha o vídeo com os amigos no seu Facebook. Porque assim você incentiva pra que a série continue. E também pra que venham outras séries aqui no canal de gameplays. Beleza? É isso. Até mais. Valeu e tchau. Tchau.